Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Wacky, é mais prazer ter vocês comigo. E galera, desce aí, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida na série, vai, você consegue fazer isso, desce aí e faz isso pra mim, tá bom? Eu dei várias explicações aqui nos dois primeiros episódios, eu pretendo continuar explicando ainda mais jogo, acho que vale o like, não vale? Vale ou não vale? É isso galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E como eu disse no episódio anterior, apesar de eu ter os clãs nesse cara aqui, eu não consigo declarar guerra nele porque ele tá numa liga gigantesca, né? Olha o tamanho dessa liga aqui, simplesmente não rola, tá? Simplesmente não rola atacar ele. Então eu tava dando uma olhada aqui, quem que nós poderíamos atacar? Isso aqui é um bom target, só que ele já tá em guerra. Não, tem causas velhas. Esse cara aqui é um bom target e eu tenho acesso com esse cara, só que esse cara aqui tem 12 de população só, nem sei se vale tanto a pena. Esse cara aqui valia mais a pena, só que ele tá na liga. Esse cara aqui do lado eu não consigo. Esse cara aqui é interessante de se declarar guerra. Você é aliado de quem? Só desse cara aqui de cima, ok? Então esses dois caras aqui são um target, você, você é aliado de quem? Ah, você é aliado desse cara de... Se eu declarar guerra em você... Tá, eu preciso de acesso militar com esse cara, você me daria acesso militar? Ah, acesso action. Sim, você também, ok. Esses dois caras poderiam dar acesso militar, assim Aperos conseguiria atacar esses caras. Ah, tá. Talvez... Na verdade, esse target aqui é um target um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Eu tenho acesso militar que você tem ou... Tem, ok. Então, de fato, o nosso melhor target é eles, tá bom? Então, eu quero começar a fabricar... Ah, falta... Political Influence. Então, nós vamos ter que esperar, galera. Tem muito o que fazer, tá? Eu preciso de um pouquinho de política... De... De... De poder de influência aqui, tá? E pra gente conseguir fabricar o claim lá. Basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos esperar isso acontecer, tá bom? Outra vez que eu tava dando uma olhada aqui, galera. É que o meu amigo aqui, o Epicurus Euriclides, o whatever, ele não se tornou meu amigo, na verdade. Eu não consegui fazer ele virar meu amigo. Então, eu vou tentar de novo, tá? É a última vez que eu vou tentar. E a lealdade dele tá bem baixa. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Se eu der uma grana pra ele... Essa grana sai da onde? Sai de mim. 100 jão de grana. Precisa ganhar 100 jão e 15 de lealdade. Parece interessante. Free Hands. Free Hands da corrupção. Esse cara é corrupto? Ele tem um pouquinho, né? Ele tem um pouquinho de corrupção. Só que diminui a corrupção dele. A corrupção dele, na real... Ah, tudo bem. Eu já sei por quê. Por causa da economia... Não. What? 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 Como assim? Como você tem tanta corrupção? Monthly Wage. Mais 12%. What? Como? Tá, eu não quero aumentar ainda mais a corrupção dele assim, não. Talvez de uma vez, ok? Cara, mas 100 jão, 100 jão é muita coisa. Quer saber? Whatever. Toma Free Hands aí. Pronto, ok. Só pra aumentar a lealdade dele e a gente não ter problema com esses caras. Lembra que esses caras que a gente tem que sempre manter felizes? Se isso aqui é baixar pro vermelho qualquer um deles, a gente quer subir de novo, galera. Basicamente é isso que vai acontecer. Ah, galera. Outra coisa que eu tava dando uma olhada, tá? E isso eu não sabia, tá? Na parte Where is the technology, ok? Tem uma coisa que pode acontecer, que é nós começarmos a ficar sem eficiência de pesquisa. Como assim, Waka? Uma das coisas que eu descobri dentro desse jogo, tá? E isso foi a paradoxa tentando fixar um dos possíveis scams. Na verdade não era scam, mas era uma coisa que as pessoas abusavam quando o jogo saiu. É o seguinte. A pesquisa, como eu já disse pra vocês, elas são provenientes dos nobres e provenientes dos cidadões, tá? Dos citizens. Então, citizens e nobles, tá? São os dois caras que provém tecnologia. O que que acontece? Quando na sua nação você tem free men's demais, Waka, o que que free men's faz mesmo? Free men's, vocês se lembram, é de onde vem seu manpower, tá? Seu manpower ele vem basicamente dos free men's e de onde vem um pouquinho de dinheiro, tá? Então, o que que a galera fazia? Eles transformavam todo mundo da nação deles em free men's, migrava tudo pra um lugar, bufava de construções que te dava mais manpower e taxa e beleza, acabou. Era manpower infinito, dinheiro infinito, só atacar os caras, certo? Então a galera fazia muito isso. Então, pra equilibrar isso, existem os ratios agora. Olha só, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu já mostrei essa tela em algum momento, tá? Mas toda província que é sua, você pode clicar e você vê o que que tá rolando aqui. Essa província aqui, por exemplo, tá faltando escravo, né? Faltando muito escravo. Tem freemens demais, tem cidadões demais. Então os caras provavelmente estão migrando daqui pra cá, estão preenchendo lá e aqui tá surgindo vários escravos. Então, o que que você tem que fazer numa província dessa, galera? Você tem que fazer isso aqui, ó. Um. Você tem que desativar a promoção de escravos. O que que significa isso? Significa que um escravo, ele sempre vai ser escravo. Ele não vai deixar de ser escravo, tá? Isso é ruim porque diminui a felicidade e muito dos escravos, tá? Mas, em contrapartida, vai te dar uma segurada pra você não ter o problema de tecnologia, tá? Pelo menos isso aqui foi uma das únicas formas que eu consegui. Provavelmente tem algumas outras formas. Se você conhece outras formas, deixa aqui nos comentários que vai ser interessante fazer essa discussão com vocês, tá bom? Aqui, ó. 50 e 66 nessa província. Então vamos desativar também. Eventualmente a gente pode reativar, tá? Mas, por enquanto, deixa assim. Aqui, 40 e 66. Vamos desativar. Uou, ok? Tá faltando bastante. E aqui, 28 e 66. Meu Deus do céu. Aqui em Esparta, 17 e 17. Então aqui tá. Beleza. Uma dessas coisas acontece também, galera. Porque várias dessas províncias aqui, na verdade, eu acho que todas, tá? Com exceção de Esparta, são assentamentos. Quem gosta de viver em assentamentos? Bom, escravo, ele não tem opção. Não é que ele gosta, mas ele não tem opção. Ele vive onde tiver pra viver. Tribes, mano. Nós temos tribes, mano? Não, tá? Então, se algum desses outros lugares aqui também fosse cidade, provavelmente isso aqui estaria melhor distribuído. Então, vamos deixar assim por enquanto. Depois nós podemos reativar, né? Lembrando, galera, uma coisa que é bem importante dizer é o seguinte. Populações nascem na sua nação, só que surgem, na verdade, escravos. Tá vendo? Escravos que surgem na sua nação, tá certo? E daí ele pode evoluir de vida ou não, tá? Então, é importante você saber isso, tá bom? Quis frisar aqui pra vocês, galera. Por enquanto tá tranquilo. Algum suporte pretendentes. Tá sossegado. Deixa eu ver como é que tá a nossa construção naval aqui. Com mais navios sendo feitos. Deixa eu ver. Com mais dois navios sendo feitos, ok? Deixa esse navio acontecer isso aí. Luta de gladiador. O que a gente vai fazer? Perder 10 de influência de... Não, não é 10, não. 50, 50 de dinheiro. Pode ser. 50 de dinheiro, ok. Mas isso aqui não. 50 de dinheiro, vai. 10 de influência política. É, é. Não rola. Eu provavelmente não vou conseguir fazer esse cara virar meu amigo. Provavelmente não. Ele me tem como rival? É importante olhar isso. Se ele me tiver como rival, não tem como. Não, não tem. Ok. O que que tá rolando? Call of Arms from Epirus. Epirus, o que você tá fazendo? Você tá em guerra com quem? Deixa eu ver. Só nessas guerras aqui, né? Tá bom. Eu aceito. Eu aceito, eu acho. Não tem por que eu recusar, tá? Não tem por que eu recusar. Eu aceito só pra continuar amigo dele. Basicamente isso. Tá. Eu quero... Eu preciso dos meus 20 pontos de political influence pra gente começar a justificar a nossa guerra aqui, galera. Fabricate claim. Ok. Espera. O que que tá rolando? Political influence de novo. Cara, assim... Não. Não vai rolar. Sorry. Isso aqui vai virar Trollfills. Não. Eu não quero ficar pegando tirania e outras coisas desse tipo. Não pra fazer amizade. Se bem que eu acho que aquele evento ali é quase que padrão pra fazer amizade. Eu não deveria ter feito desde o início, então. Ok. Grana? Grana pode ser. Grana pode. Grana pode ser. Toma 250. Eu não tenho. Isso vai ficar negativo? Tem como isso acontecer? Eu nunca vi o que que acontece pra ficar negativo, galera. Eu nunca vi. Quando o personagem tem 241 e quer dar 250, tá vendo? Eu não sei o que... Vamos testar? Assim, por ciência? Só ver o que que acontece? Tá bom. Vamos testar, né? Ok. Ficou negativo. O que que dá? Nada. Da corrupção. Sei lá. Não sei. Não deu nada. Não deu nada. É isso. E colou? Uou. Pera. What? What? Galera, o Seleukid aqui, que é o Império Persa, basicamente, né? Eles declararam guerra em vocês. Uou. Ou o contrário, sei lá, né? Ou o contrário. Aparentemente, a grande disputa é pela Síria. Quem declarou? Eu queria saber quem declarou guerra. Se é uma guerra defensiva ou se não é. É, não, 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 não fala. Sei lá. Acho que não tem. Isso não tem lado defensivo. Simplesmente é uma guerra. O que que tá rolando? Tá. Não rolou virar amigo dele. É, imaginei. Bom, deixa esse cara pra lá, vai. Eu acho que já não vai me dar mais trabalho. Tem que ficar de olho nessas coisas aqui. Ficar bem de olho nessas coisas aí. Pra gente não ter nenhuma surpresa desagradável, né, galera? 15 pontos, quase lá, galera. Quase lá. A gente tem que esperar dar 20 pontos pra gente conseguir justificar. E a justificativa, ela funciona mais ou menos igual a Europa. Vai ter o tempo de justificativa pra gente conseguir fazer alguma coisa. O que que rolou? Distância mercantil, você mudou sua política? Ah, você mudou sua política. Eu quero eu mudar minha... Não, não agora, porque gasta poder influenciar o political, né? Cara, isso aqui é um saco. Isso aqui é a mana do jogo, tá, galera? Isso aqui é a mana do jogo. Todo mundo tá adorando o jogo. Nossa, tiraram a mana. Meu Deus, nossa, que maravilhoso. Isso aqui é a mana. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Apesar de ser a nação mais fraca dos estados de ad-hoc, de ad-hoc, sei lá, de ad... Whatever. Os Tratian começaram a invasão nos Antigonidas, nas possessões Antigonidas do Norte da Ásia. Você? É você? É, você. Ok. Então, essa nação aqui também declarou guerra aos Antigonidas. Ok. Com certeza até o Alexandre está surpreendido por isso. Ok. Só bem isso. Quer dizer, não, não estou. Mas, enfim. Tipo, o tanto faz. Se esses caras se matarem, melhor pra mim, né? Principalmente a Macedônia. Se a Macedônia se matar aqui no processo, tô tranquilo. Tá? Porque ela é a grande nação que eu vou ter que enfrentar aqui eventualmente. Tá, galera? Como é que estão os meus naviozinhos aqui? Eu realmente não quero parar de construir navios. Tá indo. Consegui mais dois aqui. Acho que isso está valendo a pena. Eu não consigo colocar mais nenhuma construção aqui, certo? Aparentemente não. Falta grana. 82. Ok. Espera aí mais um pouquinho. 19. Próximo mês. Próximo mês a gente consegue. Let's go. Próximo mês. Calma. Beleza. Vamos pausar. Vamos. Pausar. Ok. Pausou. E vamos analisar de novo, galera. Se eu declarar guerra aqui. Ah, eu na... Estou... Esse cara aqui vem. Perfeito. Se eu declarar guerra nesse cara. Aí que está, né? Declarar guerra nesse cara e ganhar essa guerra aqui significa, por exemplo, anexar esse cara, que é o que eu mais quero e é onde eu tenho cores. Só que é uma guerra bem mais complicada. Contudo, o Epirus me ajuda da mesma forma. Do novo, galera. Será que vale a pena justificar nesse cara ou nesse cara? Será que eu posso transformar em clientes 10? Quanto de população você tem? 33. 25. 34. Quanto eu tenho? 65. 65. Cara, em teoria dá, né? Eu só preciso arrumar acesso militar pra Epirus, de alguma forma. Ou Epirus. Como que se pronuncia, será? Ah... Decisão difícil. Eu acho que eu vou juntar uma grana, então. E eu vou justificar nesse cara. Qualquer coisa a gente contrata nos mercenários, tá? Mercenário funciona um pouquinho diferente aqui, nesse jogo. Mas... Eu vou tentar fazer isso justamente pra tentar pegar esse território aqui, tá? Eu acho que vai juntar um pouquinho de expansão agressiva, mas isso tá ok. A gente vai testar fazer assim. Vamos justificar, então, nesse cara. E nós queremos a parte com maior... Com mais população. Perfeito. Ok. Deixa isso acontecer. O que que rolou? Head-handed. Ok. Descobriu que ele está ajudando uma certa quantidade de tesouro. Tá bom. Então, prende ele. Não, eu não quero perder 50 de dinheiro. WTF? Deixa eu ver. O Aka fala... Vou começar a juntar dinheiro. O evento me diz... Esparta perde 50 de dinheiro. E eu vou ficar negativo, que é uma porcaria. Meu Deus, ficar negativo é muito ruim. Cara, não. Que zoeira, pô. Ok. Ah, não. Eu já tinha perdido. Já tinha perdido. Já tinha perdido. Ok. Não. Então, tudo bem. Que coisa, né? O evento já tinha agido. Antes de eu clicar. Beleza. Então, como eu estava dizendo, eu não vou juntar dinheiro. Bate-se na nossa macedônia. Onde o brasileiro desse cara. Ok. Nós... O que é que isso vai fazer? Você vai ganhar gordo? What? 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 Ah, não. Pera. Pera, 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 pera. Esse cara aqui vai ficar doente. É isso? É exatamente isso. Ele já ganhou, ó. Ele ficou doente. Foi isso que aconteceu. Ok. Boa sorte. Uau. Tá ferrado, meu querido. Ok. Eu preciso de uma aliança, né, galera? Eu preciso achar uma aliança decente aqui. Eu já tenho uma aliança com Epirus. Ou Epirus. Ou qualquer coisa do tipo. Mas seria muito interessante arrumar outra aliança também. Tá? Uma aliança que seria interessante ser aliado seria essa. Você... Oh. What? Você tem que usar os Belly ali? É isso, né? É. Ok. Então, deixa pra lá. Eu não quero ser seu aliado, não. Você é quem eu vou atacar. Certo? Aqui eu estou justificando. De fato. Esse cara aqui seria um aliado interessante, mas não dá. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Talvez essa nação aqui seja uma das melhores pra se fazer aliança. E até onde eu entendo. Ah, não. Você é subjeto desses caras. Oh, crap. Deixa eu achar outra, galera. Ok, galera. Achei uma nação interessante, tá? E essa nação é Syracuse. Apesar dela estar em guerra aqui com alguém. Deixa eu ver se ela está ganhando ou perdendo. Menos dois. Menos dois. Menos... What? Tá tudo menos dois? Tipo... Não dá pra saber quem está ganhando, é isso? Como assim? Você está em guerra com essa nação? Com essa, com essa. E sério? Você está conseguindo perder? Como, Syracuse? Tá zoando? Não dá pra ver se está em sígio ou não, né? Ok. Mas eu poderia entrar numa aliança com esse cara, tá? Ele já aceita. Ele tem muita população e ele tem 16 navios. Então... É uma baita força naval, uma baita adição naval pra gente, tá? Vamos chamar ele pra aliança e qualquer coisa a gente simplesmente sai da aliança. É isso. Certo. Acho que é. Eles aceitaram a aliança e eles estão perdendo a guerra de alguma forma. Ah, tem alguns mercenários contratados aqui. Tá bom, isso explica. Isso explica como Syracuse está perdendo a guerra. Quem contratou esses mercenários? Não, esses mercenários não estão contratados não. Mentira. Na verdade, eles não estão perdendo a guerra. Estão simplesmente fazendo sígio. Os caras aqui é quem? Galas. Galas está em guerra? Não. Galas não está em guerra, mas eventualmente Syracuse vai dar um jeito ali. Syracuse não tem muito exército, né? 4K provavelmente. Ok. O que que está rolando? O que é isso? Vamos lá. A cidade de Megalópolis agora aclamou a província de Laconia. Quem é você? Cara, está zoando? Quem é você? Mega... Melópolis. Ah, ok. Tem Go Location, né? Não sei o que que eu digito. E Argos. Ah, não adiantou. Argos foi bom. Argos é você. Tá bom, Argos é um pouco mais forte, né? Provavelmente não gosta muito de mim. Eu não consigo declarar guerra nele simplesmente porque ele tem uma aliança, tipo, infinita. Não dá. Vou declarar guerra aqui. Obviamente, Syracuse não vem. Syracuse vai vir em algum momento? Essa é a pergunta. Deixa eu ver. Seguridade está ruim. A distância entre as bordas não é interessante, né? Ele está em guerra também. Tá, eu preciso que Syracuse se dê um jeito lá, né? Eu preciso disso. Deixa eu fazer uma coisa. Vou melhorar a relação com ele. Talvez isso ajude. Eu não tenho certeza se ajuda, mas a gente vai testar. Ah, falta 25 de dinheiro? Meu Deus do céu. Deixa isso pra lá. Nem gosto de Syracuse. Cara, você está perdendo a guerra. Você está perdendo? É sério? Não, é? Você quer de quem? Você quer de ali de cima. Você está... O que? Quatro exércitos aqui? Você está fazendo... Ah, não. Mas já está em 42%. Ok. Provavelmente você já chutou a bunda desses caras. E agora você só está esperando. Beleza. Ok. Devemos chutar então. Defender Desert. Ah, isso aqui está bloqueado? Você deveria estar bloqueando isso aqui. Por que você não está? Bruges não. Engineering. Seja equipamento. Fortification. Você deveria estar bloqueando isso aqui. Cadê seus navios? Cadê os navios desse cara? Você não tem navios? Tem. Cinco navios em algum lugar. Fazendo nada. Vai entender. Você está em guerra com alguém? Não comigo, né? Ok. Cara, esse cara aqui ainda não terminou as duas guerras dele. Meu Deus do céu. Acesso militar de patrai. Pode passar aí, meu querido. É nóis. Nem sei quem é o senão, mas é nóis. O que está rolando aqui? Low Nave Maintenance. Eu sei o que está rolando. E eu estou em guerra. Perfeito. E o Low Nave Maintenance está me atrapalhando. Deixa eu ver aqui como é que está de navios. Construindo os dois, ok? Deixa eu construir aí. E a gente precisa de grana, galera. Vou juntar uma grana. Vai ser tranquilo. Uma guerra sossegada. Pá. Menos 50 de dinheiro. É isso. Como traçar boas estratégias. É o nome da... Jogatina. O que está rolando aqui? Vamos ver o que faz, né? 15 de lealdade, se eu aceitar. Para com a putaria, basicamente. Isso aqui faz. O que você está querendo fazer? Mudou a reputação. Um homem de grande virtude. Recentemente começou a ficar furioso. O que? Enquanto atendendo a corte. Tá. Então... Ah, eles começaram a discutir. Tá bom. Eles começaram a discutir na corte. Tá bom. Aí eu tenho que parar eles. Tá. Got you. Eu vou mandar os dois parar. Não estou nem aí. Tipo... Os caras estão discutindo furiosamente dentro da corte. Está zoando? Sou um rei, porra. Para com isso aí. Beleza. Mandei os caras parar, galera. Agora a gente queria. Como é que está a minha fabricação de clãs? 40% ainda. Meu Deus do céu. Vai demorar muito. Era mais legal quando era instantâneo. Antigamente, tá? Imperator 1. Tenho quase certeza disso, tá? Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza disso. Você justificava instantaneamente desde que você tivesse os pontos. Se eu estiver errado, galera, por favor, deixem nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que era assim. 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9. Ok. Beleza. Sem teor de dinheiro. Enquanto isso, se a gente estiver juntando dinheiro, não tem muito que a gente possa fazer. Não tem nenhuma movimentação. Nenhuma importação. Nada desse tipo. Basicamente, esperar e analisar nossos oponentes aqui fazendo zoeira. Se os caras não declararam guerra, você não entrou em nenhuma aliança e nenhuma liga, né? Se esse cara entrar em uma liga defensiva... Na verdade, ele já tem uma liga defensiva. Ah, mas ele fez uma liga defensiva com o aliado dele. Ex-aliado, na verdade. Espera, o que? Não, tá certo. Ufa. Por um segundo eu achei que estava errado. Por um segundo eu achei que estava errado. Tá bom. Ok. Dá pra gente ganhar essa guerra aqui. Até porque esse cara vai pedir acesso desse. Até lá a gente já pode ter atacado esse cara. Enfim. Acho que as coisas podem nos dar bem aqui. Esse cara já tem quatro navios. Fala sério. Vou colocar mais dois aqui pra construir. Tô construindo assim, galera. Porque um navio é bom contra o outro e o outro é contra um. Então a gente faz os dois e é isso. Uou. A batalha aqui tá bonita. Tá dando errado a sua tática? Não. A tática não fez diferença. Meu Deus. Esse cara é um monstro de disciplina. Olha isso, galera. O cara é um monstro de disciplina. Por isso que ele matou tanto exército. Uau. Aí sim. Ah, e ele pegou sua capital. Boa. Boa. O cara perdeu a capital, bicho. Fala sério. Como que você conseguiu isso? Deixa eu ver aqui. Menos 15. Ele tá perdendo a guerra, tá? Ele tá perdendo a guerra. Ah, não. Esses caras estão em menos 15. Não, não tá perdendo, não. O que que rolou? Amizade cresceu. É nóis. Tão amigo. Brod. Sempre soube. E nós vamos virar amigos. Beleza. Assim você para de me dar trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra dar trabalho. Nope. Beleza. Deixa eu correr aí. 16 de political influences. Influences. Depois nós vamos... Pera, o outro. Esse cara acabou de... Oh, no. E você é cara da liga, né? Ah, crap. E você não me dá acesso militar. Não, você me dá acesso. Ok. Menos mal. Você tem alianças? Não, não tem. Você tem aliança? Também não tem. Quantas pessoas tem aqui? 7 e aqui? 13. Esse cara aqui tem 13. É interessante de se atacar. Posso atacar esse cara. Tomar esses lugares aqui, aqui e aqui. Eu pego isso aqui. Eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente. Se é possível pegar isso tudo. A gente pode tentar fazer isso. O que que tá rolando? No Neve Mantis. Não, tá de boa ali. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu preciso encerrar. Cara, você ainda não ganhou essa guerra. Como que você conseguiu? Como que você tá conseguindo perder essa guerra? Agora... Agora tá mais 50, né? Ok. Então você... What? Cara, você vai perder sua guerra. Você vai perder sua guerra. É o 36. Pelo amor de Deus. Não faz isso aí não. Galera, é o seguinte, tá? Hora de encerrar este episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais prazer de ter vocês comigo. Até o próximo episódio. Onde eu acho que finalmente nós vamos atacar alguém. Né? 88%. É. Próximo episódio de guerra. Com certeza é. Provavelmente eu vou ter que esperar a Epirus terminar isso aqui. Se eu zoar. Mas é isso. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu.